Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e hoje eu vou apresentar pra vocês uma experiência muito simples com materiais que vocês têm em casa ou é fácil de conseguir emprestado ou mesmo de baixo custo. E que nessa experiência a gente vai poder ver conceitos de quantidade de movimento e sua conservação e também Lady Newton da ação e reação. Os materiais que vocês vão precisar são uma folha de papelão ou isopor bem leve, um livro mais leve e um livro mais pesado. Vamos precisar também de lápis, caneta ou canetinha desde que tenha o formato cilíndrico porque ele vai ter que ser livre pra girar. Um lápis cestavado como esse aqui, ele não vai produzir o efeito que a gente deseja mostrar aqui, tudo bem? Além, então vou isolar. Além disso, um carrinho de fricção que você consegue, se você não tem na sua casa, você consegue isso aí emprestado com vizinho, primo, tá? Eu sugiro que vocês possam fazer essa experiência com sua turma de ensino médio ou ensino fundamental, até mesmo no ensino superior. Ela é uma experiência qualitativa, não envolve conta. Se você quiser colocar conta, tudo bem, não há problema. Mas você também pode fazer com uma criança próxima a você, tá certo? A execução dessa experiência é simples. Você vai alinhar o lápis aqui, de forma que eles fiquem paralelos um ao outro e sobre eles você vai colocar a sua base. Essa base é a primeira base que você vai colocar, é a base leve. Depois que você colocou a base sobre os lápis, você vai acionar a fricção do carrinho, segura as rodas e coloca sobre a base. Importante! Nenhuma das três bases, elas vão poder encostar no chão ou na superfície da mesa. Isso vai influenciar no resultado da experiência. Outra coisa, é importante que a base fique imóvel, ela fique parada antes de começar a experiência, antes de você soltar o carrinho sobre ela. Você vai então posicionar o carrinho de fricção, cuidado para a base não se movimentar e antes de cada uma das etapas que você vai soltar o carrinho, eu sugiro que você pergunte para a criança, para a sua turma, o que vai acontecer. E peça a ela para verbalizar essa hipótese. Se for possível, ela até anote essa hipótese, porque isso faz parte da construção do conhecimento da criança, desse estudante, porque não é necessário que essa pessoa acerte o que vai acontecer. Mas é importante para ela construir o próprio conhecimento, para ela acertar e para ela errar. Não há problema errar aqui, mas ela vai estar construindo o conhecimento. Se ela acertou, acertou por quê? Se ela errou, errou por quê? Então, anotou a hipótese ou verbalizou a hipótese, agora é a hora de observar o fenômeno aqui acontecido. Então, olha só que massa que aconteceu. Aqui, o que nós percebemos? A Kombi, ela tinha energia armazenada na fricção aqui que eu ativei. A base, ela estava livre para se movimentar, porque isso aqui proporciona um atrito muito pequeno. Quando eu soltei o carrinho sobre a base, a Kombi, o carrinho, foi em um sentido e ela empurrou no sentido contrário ao seu movimento, a base. Beleza? Isso foi o que aconteceu. Eu vou explicar do ponto de vista físico, depois que eu realizar as três atividades aqui. Agora, eu troquei de base. Coloquei um livro que é um pouco mais pesado que a base de papelão. Aciono a fricção do carrinho, está em repouso, não está encostando na mesa. Coloquei aqui em cima e vou soltar. Vocês percebem que existe uma diferença. É observável. A base de papelão, ela se movimentou mais rápido e movimentou uma distância maior. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é a massa somente. E proporcionou o que de diferente? Diferente a velocidade com que cada base se movimentou. Agora, eu vou substituir a base. Vou colocar um livro que é um pouco mais pesado do que esse outro livro e bem mais pesado do que a base de papelão. Novamente, me certifico que não está encostando no chão ou na minha bancada. Vou acionar a fricção do carrinho e vou colocar aqui em cima novamente. Não vou movimentar essa base, vou deixar ela parada e vou soltar o carrinho. Vocês percebem que praticamente não deu para ver essa base aqui se movimentar. Qual é a diferença? Ela tem uma massa que é muito maior que a massa do papelão e que é maior que a massa do livro. A diferença entre essas três bases é a massa. E visualmente, elas têm a velocidade diferente depois que o carrinho anda. Isso aí foi o que nós observamos. Anota a hipótese, anota o fenômeno observado. Agora, vamos lá para as explicações. Aqui nós vemos o princípio de conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza na física que tem relação com massa e com velocidade. Que vocês já observaram. A diferença das massas e a diferença das velocidades. Eu espero que vocês consigam compreender que quanto maior for a massa, menor vai ser a velocidade. Depois que a van andou aqui. Nessas três atividades que eu fiz, ambas eu me certifiquei que a velocidade inicial do conjunto estava parada, estava zero. Então, a quantidade de movimento inicial era nula. A quantidade de movimento é uma coisa que se conserva. Então, houve uma troca entre eles. Eles, se era zero inicialmente, nas três bases, tinha que ser zero depois que a Kombi, que o meu carrinho, começasse a andar. Para que seja zero, quando o carrinho anda num sentido, as bases andam no sentido contrário. Porque velocidade é uma grandeza que também depende da direção e do sentido. A gente fala que a velocidade é uma grandeza vetorial. Com isso, eu consigo mostrar para vocês a dependência da direção. Aqui a direção nem tanto, mas do sentido, da velocidade e também da quantidade de movimento. Para que seja zero, eu atribuo um sinal positivo, por exemplo, para o movimento do carrinho andando nesse sentido. Para o movimento das bases, eu atribuo um sinal negativo. A quantidade de movimento do carrinho somado com a quantidade de movimento da base vai ser zero, que era a quantidade de movimento antes da interação. Como depende da massa e da velocidade, a menor massa é um produto, tá, pessoal? A menor massa vai ter maior velocidade. Eu pude observar que a base de papelão tem menor massa e maior velocidade. O livro leve uma massa intermediária e também uma velocidade intermediária. E a massa desse livro aqui é maior e a velocidade dele muito menor. É quase imperceptível. A gente também consegue perceber aqui a lei de Newton da ação e reação, que para que o carrinho se movimente em um sentido, ele deve aplicar uma força na base no sentido contrário. Então, ele faz uma força na base em um sentido, a base faz uma força no carrinho no sentido contrário, que é uma das coisas que estão presentes lá na lei de Newton da ação e reação. Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você já tenha falado, se você for professor de física ou ciências, que para a gente poder andar, a gente empurra a Terra no sentido e a Terra nos empurra no sentido contrário, que é o sentido que a gente deseja movimentar. No entanto, isso parece não ter muita lógica, já que a gente não vê a Terra se movimentando. Mas a gente consegue ter uma ideia, uma noção intuitiva aqui, quando a base é muito leve, ela vai adquirir uma velocidade. À medida que a base vai aumentando sua massa, esse movimento é praticamente imperceptível. E aí a gente consegue imaginar a Terra com a massa muito maior do que a sua, ela não vai realmente se movimentar só com o seu andar. Tudo bem? É isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau.